Salve rapa, iniciando mais um vídeo, bom rapaziada, olha como o mobizão tá, a maior chave né, só essa placa aqui que eu tenho que prender que tá, quero que balança, quero que não. Tamo indo ali no MEC, MEC não, ponto de esfirra, é tipo um MEC, vou comprar umas esfirrinhas ali, vamos que vamos. Dá um pouco, velho, tá se pesando, não, tem um só de um lado, só desse, o outro quebrou, põe aqui ó, isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, na câmera. É? Obrigado. Que isso? Que foi né? Que foi? Ficou perto. Tipo, me abraça, viado, melhor. Baixação do teninho que já... Não vai lá. Vamos 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 lá.